Pois é, pessoal, vamos falar do MST que já tá chorando porque quer que o governo compre o arroz orgânico do MST. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Argonauta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, a gente já viu que o Lula tá querendo fazer um rebranding do MST. Tá dizendo que o MST agora não é mais um processo de invasão de terras. É uma entidade pra produção de alimentos orgânicos. O maior produtor de arroz orgânico do Brasil e coisa e tal é uma canalice desse pessoal. Não, o MST surgiu como um movimento revolucionário, um movimento pra invadir propriedade. Ainda faz isso, tem caso de um monte de invasão de fazenda. E não, não invade só fazenda não produtiva, não. Invade um monte de invasenda produtiva também. Tem vários casos aí nos últimos anos de invasão de fazenda produtiva pelo pessoal do MST. Tem toda a violência associada a isso. Aí agora, na época da eleição, eles querem vestir o MST como... Não, são só fazendeiros produzindo arroz orgânico e não sei o que lá. Maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Grandes merdas, se for ou se não for, não interessa. O que isso tem a ver com a coisa... Por que precisa dessa entidade amorfa, cheia de um passado terrível, de invasão e coisa e tal? Mesmo supondo que daqui pra frente o MST agora é bonzinho. O que eu duvido muito. Você pode ter certeza. Essa carinha boa do MST agora, quietinho, não. Somos produtores de arroz orgânico. Isso é até eleição, meu amigo. Você acha que o PMST não vai voltar a invadir? O MTST também lá do Boulos parou. A época de eleições ficou quietinho. Não invade nada, não faz depredação. Não faz nada por quê? Porque eles sabem que o pessoal não gosta de votar em violência. Aí, depois da eleição, acabou. Tá liberado. Pode voltar a invadir. Pode voltar a fazer besteira. Felizmente, Bolsonaro aprovou algumas leis sobre porte de arma que têm diminuído a ânsia, digamos assim, do pessoal do MST. Não só isso, como dar título de terra para o pessoal. O que é muito melhor, no final das contas. Eles não precisam ficar ligados ao MST. Os produtores rurais não precisam ficar ligados ao MST. Agora, olha só como é que essa reportagem aqui é cheia de coisas assim para tentar vestir o MST com essa roupagem bonitinha que eles estão colocando. O movimento estima que nos últimos anos houve redução de até 40% nas compras de arroz orgânico por parte de entes públicos da alimentação escolar, que é a área que prevê mínimo de 30% de compras feitas por meio de agricultura familiar. Agora, olha só que coisa estranha isso daqui. Porque agricultura orgânica e agricultura familiar não são necessariamente a mesma coisa. Você pode até dizer que o MST faz agricultura familiar orgânica, mas não necessariamente. Você pode ter agricultura orgânica sem ser familiar e vice-versa. Agricultura não orgânica familiar. Então, eles ficam querendo pintar aquele negócio assim, não que o MST tinha que estar vendendo para a prefeitura. Quando não necessariamente. O que acontece muitas vezes nesses assentamentos é que justamente pelo MST cobrar o seu sustento em cima da pessoa que produz nesses assentamentos do MST acaba saindo cara a comida e eles acabam perdendo as licitações para outras entidades que produzem também de forma familiar, agricultores familiares. Gente, aqui no Rio de Janeiro, em grandes cidades, é difícil você encontrar isso. Mas se você for para o interior, praticamente toda pequena cidade do interior tem um mercado do produtor, onde você vai lá e compra direto, muitas vezes, da pessoa que produziu aquilo mesmo, ou então de uma pessoa que já comprou lá diretamente. Você consegue comprar direto do produtor muito facilmente no interior do Brasil. Esse tipo de coisa. Então, isso aqui é um problema por quê? Não é porque não tem a saída para material de agricultura familiar. Todo mundo quer comprar coisa de agricultura familiar. A questão é que o MST quer vender para o governo. Por quê? Porque o governo consegue vender grande quantidade, consegue aquele contrato super faturado, ó, maneiro, legal, bonito, e daí faz esse tipo de coisa, né? E aí ele está dizendo que está com dificuldade de vender esse arroz orgânico na América Latina. É o maior produtor, mas não consegue vender porque no público em geral não consegue comprar. Eu digo qual é o problema. O problema do MST é esse. O produto dele é caro. No final das contas, não tem público. As pessoas gostam de produtos orgânicos? Olha, tem gente que gosta. Eu não gosto. Eu não faço questão nenhuma de produto orgânico. Pode tacar defensivo agrícola à vontade que não tem problema, não. Mas tem gente que gosta de produto orgânico. Beleza, não tem nada de errado nisso. O produto orgânico sempre vai custar um pouquinho mais caro que o produto feito da forma tradicional pelo motivo óbvio, né? Você tem problema com pestes, com insetos, com um monte de coisa. Você acaba tendo uma perda muito maior de produtos durante a produção daquele alimento, né? Então, já é um pouquinho mais caro. Com o MST, ainda tem o caro, ainda mais caro, que é a própria assistência, entre aspas, do MST. O MST cobra mensalidade de todo mundo que tá ainda sobre as asas do MST. E é justamente por isso que o pessoal gosta tanto da política do Bolsonaro, de dar o título de terra. Assim, esse pessoal não precisa mais ficar pagando pro MST pra produzir naquela terra, né? E aí, ou seja, vem o seguinte fato, né? No final das contas, você produz o arroz orgânico, muito bacana, produz uma quantidade muito grande, mas segundo eles mesmos estão dizendo aqui, não tem demanda pra isso. Por isso que eles querem que o governo compre. Não tem demanda pro arroz, ninguém quer comprar. Gente, mercado é isso aí, isso que você produz. O mercado não é o que o mercado quer comprar. Você tem que produzir outra coisa. Não é forçar o governo a comprar aquilo que você tá produzindo, não. Corre atrás de produzir outra coisa. Dá pra fazer a produção tradicional também familiar, não tem problema nenhum. Qual que é o problema desse pessoal, né? Você vê como é que é tudo política. O MST pode até vestir essa roupinha bonitinha agora de produtor de arroz orgânico. Porra nenhuma. É uma cambada de revolucionário que usa violência pra invadir a terra. Todo mundo sabe disso. Milhares de casos de terra produtiva invadido aí pelo MST. Eles já invadiram até assentamento deles mesmos. Que o pessoal saiu, eles vão lá e invadem pra evitar que a pessoa venda a terra ou faça outra coisa. É um absurdo completo o MST. Tem mesmo que acabar esse troço. Secar eles financeiramente é a melhor maneira. Aí eles vêm aqui, querendo que o governo compre comida do MST pra dar pras crianças no recreio. Não, meu amigo. O governo tem que comprar aquilo que precisa mesmo. Compra no mercado pelo preço mais barato. O MST tá caro demais? Ele que deu um jeito de parar de cobrar dinheiro dos próprios produtores. É um absurdo de qualquer forma existir o MST. E pode ter certeza. Passou a eleição, meu amigo? Essa fantasiazinha de MST produtor de arroz orgânico cai. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.